Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta E hoje vou falar sobre Modern Horizons 3 A minha seleção de cartas favoritas da edição pra Commander Modern Horizons 3 foi uma coleção que chegou agora recentemente Eu não acompanhei os spoilers, eu não tava animado Eu já falei aqui em alguns vídeos pra vocês de que O Modern, ele desde Modern Horizons 2, ele me desanimou bastante a jogar E principalmente depois que comecei a jogar Pioneer também Então eu perdi um pouco do prazer pelo formato Gostava muito de Modern, mas eu perdi um pouco do prazer pelo formato Só que desde o pré-lançamento, desde o pré-release Que inclusive tá na tela pra vocês aqui, a promoção da Liga Magic desse mês de junho Vai sortear 40 kits de pré-release E como que você faz pra participar? É muito simples, a cada 100 reais em compras no site da Liga Magic Você ganha o cupom, mas obviamente você não vai comprar no site Sem utilizar o meu código Planina Alta Porque usando esse código você dobra os seus cupons Ou seja, você tem o dobro de chances, o dobro de sorte De ganhar aí 40 kits, um dos 40 kits de pré-release E obviamente você também me ajuda muito, pois fortalece bastante essa parceria Entre o canal Diário Planina Alta e a Liga Magic Desde que eu joguei o pré-release eu comecei a ver um pouco melhor as cartas E comecei a me animar mais, porque obviamente como todo mundo já sabe Todas as coleções que o Magic lança hoje em dia Ele lança também com uma visão de trazer coisas pro Commander E eu sou um comandeiro assim, nato, tá ligado? Eu amo Commander, tô com os decks pré-montados aqui pra fazer conteúdo pra vocês Eu já tô até fazendo alterações aqui no meu deckzinho de Eldrase Pra testar algumas brincadeiras, em breve vai ter aqui no canal Então se você não é inscrito ou inscrita, já se inscreve aí E eu separei uma lista aqui de algumas cartas De algumas não, é das minhas cartas favoritas Tem muitas cartas que dá pra entrar no Commander aí, obviamente, né? Dependendo do deck Só que eu acabei fazendo uma seleção de cartas que elas são boas no geral Que eu consigo enxergá-las em diversos arquétipos, diversos decks diferentes E é isso que eu vou trazer aqui pra vocês hoje, beleza? E obviamente, depois que vocês assistirem aí ou durante Vocês deixem aí nos comentários também as suas cartas favoritas Pode ser um top 3 ou uma carta que você achou muito boa Como ela vai encaixar no seu deck, beleza? Eu vou começar falando assim Cara, primeira coisa, as cartas modais Eu sempre falei, tem um vídeo aqui no canal falando Que pra mim, as cartas modais são os melhores tipos de cartas do Magic O que são as cartas modais? São as cartas que de um lado elas são mágica E do outro elas são terreno Cara, pra mim isso aqui é um design que foi criado Pra dar uma corrigida, né? Em uma falha muito grande do Magic Que é a questão dos terrenos Que eu particularmente considero uma falha Tem gente que não considera, mas eu considero Hoje em dia Principalmente jogando outros card games Vendo o quanto que terrenos são coisas que mais atrapalham Do que ajudam Então eu acho que todo deck de Commander Que você tenha a possibilidade de colocar Mágicas modais Que de um lado são mágicas De outro são terrenos Eu acho que vale a pena E aqui eu separei algumas, obviamente Lembrando assim A maioria das cartas que estão na minha lista aqui Estão com preço muito bom Um preço bem baixo Abaixo dos 10 reais, inclusive Poucas cartas estão ali Acima de 50 Então vamos começar por essas aí Que estão mais baratinhas Principalmente que a galera Hoje em dia tem visado muito Os formatos de Commander Mais budget Eu acho muito legal, cara Muito legal Meu amigo Phil, por exemplo Do baú do comandante Aí traz Tá trazendo Pô Vários eventos De Commander 10, cara Commander que, cara O valor, né O teto máximo ali do deck Tem que ser 10 reais E a galera tem se divertido bastante Eu tenho visto que os eventos do Phil aí Tem sempre lotado Inclusive eu tô doido pra participar de um deles Mas vamos lá Vamos começar com Ensinamentos Encharcados Que é uma mágica instantânea De custo 4, né Ela é híbrida azul e preto Então você vai ter que colocar num deck Que tem o azul e o preto E você procura por uma mágica instantânea Ou um card de Lampage no Grimor E bota na sua mão Cara, isso aqui, mano Uma carta de 1,90 É um tutor, basicamente Pra você procurar Qualquer coisa que você precise Então Pô, eu tô precisando de um E você bota na mão Então ao mesmo tempo Que você pode, de repente Tutorar um counter Pra, sei lá Impedir que alguém faça um combo Alguma coisa do tipo Você pode tutorar uma global Ou você pode tutorar uma mágica Que te coloque mais pra frente no jogo Ou que te ajude a vencer o jogo Eu achei Ensinamentos Encharcados Muito bom Talvez uma parte ruim Seja que ele é Híbrida Preto e azul Então Você especificamente Tem que ter as duas cores no deck Próxima carta Bruxa Encantadora Cara Bruxa Encantadora É uma carta que eu acho que Se você está jogando de branco No Commander Eu não vejo por que não colocar Tira um terreno E bota ela Porque de qualquer forma Ela é um terreno E o melhor, cara Esses terrenos de Modern Horizons Se você pagar 3 pontos de vida Ele entra em campo em pé E são terrenos incomuns, velho Eu achei isso um absurdo De bom, né Obviamente Porque antigamente Esses terrenos que entravam em pé E pagavam 3 de vida E eram E eram Mágicas modais Eles eram raros, né Mas como Modern Horizons É um Power Level Um pouco mais alto Porque o Modern É um formato de Power Level Um pouco mais alto Então essas cartas Acabaram sendo cartas incomuns A Bruxa faz o que? Quando entra em campo Destrói artefato Ou encantamento Alvo que a gente controla Então é isso Cara, você Comprou essa carta Na sua mão de abertura Sei lá Você tem 2 terrenos E essa carta Ela provavelmente Você vai escolher Fazer ela como terreno Ali no começo do jogo Mas isso vem no meio Para o fim do jogo E você, cara Já tem bastante terreno na mesa E no Commander Muita gente usa Artefato, encantamento E principalmente Encantamentos que às vezes Complicam muito A nossa vida A Bruxa Eu acho que Ela é um terreno Que você pode colocar Tá ligado? Aí no seu deck Tirando qualquer Terreno básico Aí que você tenha E ela pode ser Uma mágica a mais Para você Aí no fim do jogo Passando para frente Temos Espécime Hidroelétrica Também é azul Então pode ir Qualquer terreno Qualquer deck com azul Outra criatura De custo 3, 1, 4 E ela tem lampejo Quando ela entra Em campo de batalha Você pode alterar O alvo da mágica instantânea Ou feitiço Com o único alvo E aí você muda Para Espécime Hidroelétrico Ela é tipo Aquela carta Que agora Obviamente eu esqueci o nome Mas era uma carta Incolor Que você pagava Uma azul Ou do 2 de vida E você redirecionava O alvo para ela Esse cara é muito bom Porque você pode Redirecionar Uma remoção De um Sei lá De um Planeswalker Seu De um Sei lá Qualquer coisa Sua Que ele possa Ser alvo Você pode Redirecionar Isso para ele Ou ao mesmo tempo Alguma máscara Que seus oponentes Estão fazendo Nas próprias criaturas E aí Enfim Pudesse atrapalhar O jogo Então Espécime Hidroelétrico É mais uma cartinha Que eu achei Muito maneira E que eu Particularmente Colocaria Sei lá Em 90% Dos meus decks Com azul Depois nós temos Afundar em Estupor Que vem nessa Mesma ideia Só que ela é Uma máscara instantânea Você devolve A mão do seu dono A máscara O permanente Não de terreno Que ele controla Cara Isso é muito bom Porque Existem algumas Mágicas No Magic Que elas não podem Ser anuladas Então você não tem O que fazer A máscara Não pode ser anulada Ela vai entrar Em campo de batalha Ela vai resolver Na verdade Porque ela não necessariamente É uma permanente Não necessariamente Vai entrar em campo de batalha Só que quando você tem Uma mágica Que devolve pra mão O seu oponente Beleza Ele vai poder Recastar ela Talvez não nesse turno Talvez dependendo Da quantidade de mana Que o oponente tenha Ele vai precisar De um turno a mais Só que Isso dá Um turno todo Pra mesa Poder resolver Aquele problema Então o seu oponente Vai fazer uma mágica Que ele possivelmente Vai ganhar o jogo Naquele momento Ou Sei lá No próximo turno Então você Devolve aquela mágica Pra mão dele Ou pra mão dela E a pessoa Ali vai precisar De mais um turno E é um turno Que por exemplo Se ainda tiver os quatro Jogadores na mesa Então tem três Turnos ali Que a galera Que a galera pode Tentar resolver Aquele problema De alguma forma Então é uma Atrasada muito boa Essa carta aqui Eu colocaria Acho que O outro lá A criatura O afundar Não A espécime Talvez eu colocaria Em 85% Dos meus decks Azuis O afundar Eu colocaria Em 95% Sei lá 99% Dos meus decks Azuis Sabe Depois a gente tem O derrubar Os profanos Que é Uma mágica De custo 4 Destrói a criatura O plenis O alquer alvo E é um Pântano Não é um pântano Mas é um terreno Que gera a mana preta Que pode entrar em pé Pagando 3 de vida Também Então cara Derrubar os profanos Também é outro tipo De carta É uma remoção E entre você ter Um pântano básico No deck E você ter Um terreno Que ele pode ser Uma remoção Se você precisar Mano Derrubar os profanos Pra mim é ótimo Também Colocaria acho que 99% Dos decks Que eu Que eu jogaria No comando Que tivesse preto Aí a gente vai começar Aqui acabou né Ah Thiago Mas tem várias outras Mágicas modais Por que você não botou na lista Cara Tem algumas outras Mágicas modais Sim nessa coleção Tem uma por exemplo Vermelha e branca Que dá golpe duplo Não é que eu não Colocaria no deck Não é que eu não Colocaria nos meus decks Eu colocaria sim Só que eu acho que Essa seleção aqui De uma Duas Três Quatro Cinco cartinhas Eu acho que são As melhores dessas São aquelas cartas Que cara É isso A porcentagem De eu colocar Elas em algum deck Meu das cores É tipo Muito alta É 90% Entendeu Então são cartas Que eu acho que Realmente vão agregar A sua coleção A sua pul Eu sempre falo muito Aqui no canal Principalmente quando eu falo Sobre comprar ou não Decks pré-montados E aí se você é uma pessoa Que não tem uma pool Muito grande De cartas pra commander Normalmente você comprar Decks pré-montados Acaba adicionando opções Então você pode jogar Com aquele deck ali um tempinho Aí você pode enjoar Ou você pode gostar Tanto deck Que você quer melhorar ele E aí você vai trocar Algumas cartas Fazer algumas substituições Então Essa coleção Trouxe isso Cartas de Dois reais Um e cinquenta Cinco reais Então cartas muito baratinhas Que você Consegue Dar uma Melhorada No seu deck Sem você Primeiro Se preocupar Com o que vai tirar Ah vou ter que tirar Uma mágica Pra colocar essa outra carta Não cara É isso Eu tiro um terreno Jogo sei lá Com 38 terrenos 36 terrenos Então tu tira um terreno Bota uma mágica modal Você não deixa De ter um terreno É tipo Você não está Se colocando Numa posição de Zikar Que é a parte mais chata Do Magic Obviamente Mas falando em terrenos Cara Eu Cara Olha Vou falar um negócio Pra vocês Ah Fatland Aqueles terrenos raros Pô Tem muita coisa boa Nessa coleção de Modern Horizons 3 Mas eu acho que Se tem uma coisa Que eu achei Incrível Inclusive Eu já vi isso aqui É É Jogando Na prática Eu já vi Esse terreno A caverna de usa Sendo utilizada Na prática E vi quanto Ela é boa Cara Um terreno De Aí Provavelmente Você vai conseguir Ele por Aqui no médio Da liga Tá uns 15 reais Provavelmente Você consegue Pegar por uns 10 Ou menos E é um terreno E é um terreno Que é o seguinte Ele vira Tino Mamana Incolor Ele entra Em pé Tá É um terreno Que entra em pé Você paga 3 Sacrifica ela E procura no seu Grimório Por um card De terreno E coloca no campo De batalha Virado E depois Embaralha Você Dá um tutor De terreno E assim Lembrando que Gente Terrenos no Commander São importantes Seja um Bojuka Bog Por exemplo Pra exilar O cemitério Do seu oponente Seja algum Outro terreno Que quando entra Em campo de batalha Faça alguma habilidade Ou algum outro terreno Que tem habilidade Tem alguns terrenos Que eles tem Se tornado muito comuns Aqueles terrenos De dupla cor Que você Sei lá Apaga uma cor E outra Vira e ele faz Alguma coisa Dá mais x mais zero Atropelar Ou dá vigilância Ímpeto Ou dá flash Pra suas mágicas Então assim Você poder tutorar Isso eu tô falando De terrenos mais budget Que jogam em deck Mais baratos Imagina você ter Uns decks aí Que você vai pegar Sei lá Um Urborg Ou então Yavimaya Pra corrigir Sua base de cor Etc e tal Eu achei a caverna de Urza Simplesmente sensacional Se tu estiver jogando De deck de Eldrazi Você pode buscar Os terrenos Que dobram Ali a quantidade De mana Eu vi por exemplo No jogo que eu joguei É A pessoa pegou O Home Home Aquele Aquele terreno Que quando vira Devolve todas as criaturas Todas as permanentes Pros seus donos Cara Maravilhoso Esse terreno Inclusive Mano Preciso Inclusive Incluir esse terreno E mais decks E mais decks Meus Caverna de Urza Pra mim Cara Carta Incrível Incrível Acho que Pô É um tipo de carta Que eu gostaria De ter Sei lá Mais 5 cópias Na minha pool E botar em Muitos decks Talvez não todos Mas muitos decks Eu colocaria Uma caverna de Urza Passando pra frente Temos uma aqui Que também Cara Bem baratinha Gênese Planar Essa carta Que é uma carta Muito boa Pra decks Verdes e azuis Normalmente São decks Que querem Comprar muita Carta E querem Rampar E ela faz Você olhar 4 cartas Do topo Do grimório Você pode Colocar um card De terreno No campo De batalha Virado Se não Fizer isso Coloca um card Entre eles Na sua mão E o restante No fundo Em ordem Aleatória Então é um card Selection Muito bom Que ele Vai te dar Essas duas opções De repente Ou você Rampar E no passe Ainda por cima Ou você buscar Alguma coisa Ali no topo Das 4 cartas Do grimório Gostei muito Dessa carta Também A gente vai ter Essa daqui Que pra mim É uma das minhas Cartas favoritas Da coleção Falei muito dela Aqui no unboxing Que eu fiz Da booster box De Modern Horizon Se você não viu Assista esse vídeo Que mano Tá surreal Esse unboxing Surreal A apropriação Abstrusa Ela é Ela é Meio que uma Ela é uma carta Parecida com Que a gente já tem O utter end Se eu não me engano Que é o mesmo custo E ela meio que faz A mesma coisa Só que Com adição De power creep O que eu quero dizer Com isso Custo 4 Exila permanente Alvo que não seja terreno Cara O utter end Já faz isso Tem outras cartas Que fazem por Um custo a menos Custo 3 Mas que Sei lá Você vai perder vida Ou tem alguma condição Que na maioria das vezes Não vai ser um problema Mas é uma condição Essa aqui não tem condição Custo 4 Exila uma permanente Não seja terreno Porém O power creep Dela É que você pode Conjurar aquele card Enquanto ele permanecer Exilado E gastar mana Incolor Como se fosse Mana De qualquer cor Para conjurar Essa mágica Obviamente Se você não estiver Jogando com deck De mana Incolor Talvez seja um pouco Mais difícil Você conseguir conjurar Agora Você está jogando Com deck Branco e preto No mínimo Talvez seja Um branco e preto E azul Talvez um branco e preto E alguma outra cor E aí você exila Uma permanente Dos seus oponentes Que seja Ou branca Ou preta Ou a terceira cor Que você esteja jogando No deck E aí você consegue Conjurar aquela mágica De qualquer forma Querendo ou não No ruim No ruim É um custo 4 Exila uma permanente É isso Mágica instantânea Ótimo E se você ainda Conseguir conjurar Aquela permanente Mano Aí essa carta É absurdamente incrível Sem dúvida É uma das minhas cartas Favoritas da coleção Passando pra frente A gente vai ter aí Essa carta aqui Gente Eu honestamente Eu vou pegar Algumas cópias dela Porque eu não sei Por que que essa carta Tá 28 reais Sei lá Tipo 30 reais É Mano Negociador De almas do viveiro Custo 3, 3, 3 Você paga um ponto de vida Sacrifica uma criatura E cria uma ficha de tesouro Cara Uma das coisas Mais roubadas Aí do commander Que umas coisas Que a galera mais Às vezes consegue Fazer coisas Degeneradas É com o tesouro E Eu obviamente Quando eu vi Essa carta Esse goblinzinho Aqui Eu logo pensei No meu deck De aristocratas Imagina Você O que eu mais quero No meu deck De aristocratas É sacrificar os bichos Pra fazer efeitos E aí você Sacrifica os bichos Faz os efeitos Dos aristocratas E ainda tá rampando Com os tesouros Eu achei essa carta Absurdamente boa Tá De verdade Eu achei que tipo 30 reais Nessa carta É um preço Pô Muito bom Muito bom Eu pegaria algumas cópias Logo Tipo Se você pretende Jogar com essa carta Porque eu realmente Acho que ela tá Tá barata Tá barata Pro que ela faz Só que Eu consigo enxergar Essa carta sendo boa Em outros arquétipos Também Não só Os aristocratas Então tipo Arquétipos Onde você quer Ter essas fichas De tesouro Alguma coisa Desse tipo Nesse sentido Arquétipo Que você de repente Consegue fazer fichas Ou que você De repente consegue Reanimar cartas Por exemplo Esse deck É interessante Fazer com que Você devolva A criatura do cemitério Pro campo de batalha Porque Você quer fazer Triggers né Tipo Desencadear habilidades Quando as criaturas Entram em campo de batalha Então você faz A criatura Ela vai desencadear A habilidade Você sacrifica ela Com a negociadora Com o negociador né Vai criar ficha de tesouro Você vai dar aquele ramp Depois você traz ela de volta Então eu achei Negociador de Almas do Viveiro Incrível também É uma das minhas cartas Favoritas dessa coleção Tá Passando pra frente Temos aí A prima da Swanson E aí eu já vou também Trazer pra vocês Cara É Swanson Canção do Cisne É uma carta de custo 1 Que ela Ela meio que complementa né A Serenata Ela Se eu não me engano Ela anula a mágica É Instantânea Feitiço Encantamento Alvo E o controlador faz Um passarinho dos dois Se eu não me engano Acho que é isso Serenata das Estriges Ela complementa Ela anula a mágica De artefato Criatura Ou Planeswalk E o controlador da mágica Bota um passarinho dos dois também É Bem Se Swanson Se Canção do Cisne É uma boa carta No Commander É Eu não sei Não vejo porque Serenata das Estriges Não ser também Pessoal a gente Tá jogando com o deck Mais controle É Então Eu Eu botei ela aqui na lista Porque é uma carta que Por exemplo Ela tá saindo agora Tá ali os seus 30 reais E o Swan Song Se ela seguir né O mesmo padrão de Swan Song Ela vai ser uma carta Que vai demorar muito Pra ser reprintada Eu acho um absurdo É Que Swan Song Ele seja tão caro Né Uma carta de mais de 40 reais Por muito tempo Acho que ela ficou Até mais cara do que isso Porque Ela não tem reprint Ela tem pouquíssimos reprint Então Sei lá É uma carta que Eu particularmente Acho que Já aproveitaria Pra pegar Pra pull agora Eu acho que Esse valor ainda É um valor alto Eu acho que Essas duas cartas Seriam duas cartas Que deveriam ser uns 15 reais 10 reais Mas é um mundo perfeito Né E infelizmente A gente não vive Nesse mundo perfeito Então Entre pegar logo Pelos seus 28 29 reais aí É Esperar um pouco mais Essa carta subir Pra 40 50 reais Eu não pagaria Mais do que 30 reais Nessa carta Então Tentaria aproveitar Pra pegar logo ela Passando pra frente Chama da fortitude Uma das minhas cartas Outra Das minhas cartas Favoritas dessa coleção Né É Cara Custo 4 Você pode sacrificar Uma criatura branca Ao invés de pagar O custo de manança mágica E até o fim do turno Seu total de ponto de vida Não pode se alterar Permanente Você controla Ganha resistência A magia Indestrutível Mano Essa carta é muito boa Assim Muito boa Eu penso nos meus decks Que tem branco Né Liesa É Neyale Liesa que é um pouquinho Mais controlzinho Mais chata Né Neyale que é bastante agro É Outros decks Cara Eu não vejo Essa carta sendo Ruim Em nenhum Dos meus decks Sabe É Uma carta que Te protege De perder o jogo Protege Suas criaturas Aí né De tomar global É Criaturas não Permanentes Né Então assim Honestamente Eu E fora que Cara Eu nem vou falar O tipo de maldade Que você pode fazer Com essa carta Jogando de branco Né E de repente Você Dando uma global De criatura De terreno Enfim É E Castando ela Em resposta Pra poder Proteger Suas próprias Criaturas Sabe Então assim Chama da fortitude Eu acho absurda Ela tá um pouquinho Mais cara Né Tá aí 45 reais Mais ou menos Acho que é uma carta Que provavelmente Vai aumentar um pouquinho De preço Daqui a pouco Mas Eu sem dúvida Eu sem dúvida Teria Algumas cópias Disso aqui Na minha pool E ela junto Lá com a goblinzinha Lá E o E a E o exílio Lá Tão no meu Top 3 Cartas favoritas Da coleção Tá Sem dúvidas E assim Obviamente Que eu não botei Isso aqui é um ciclo De 5 mágicas Que você pode Conjurar Sem pagar o custo Sacrificando uma criatura Da cor Eu acho que a branca No commander É a melhor Minha opinião Se você discorda Deixa nos comentários E explica porque Que você acha Que não As outras são boas As outras são boas Mas pra mim A branca É a que tem mais impacto Numa mesa de commander Num mesão de commander Vamos aqui Pra uma cartinha vermelha Agora que eu gostei bastante A cinereia Dançarina das chamas É custo 444 Você não perde Mana vermelho Não gasto Conforme as etapas E fases terminam E ela tem o mais difícil Toda vez que você Conjurar uma máscara Ou copiar uma máscara Instantânea ou feitiço Você descarta um card E compra uma carta Se for a segunda vez Que a habilidade É resolvida Ela causa 2 de dano A cada oponente E a cada criatura Que ele controla Muito forte E se for a terceira Você adiciona 4 Manas vermelhas Essa carta aqui Quando eu vi Eu só pensei em uma coisa Prismari É A gente sabe aí Principalmente a galera Da comunidade aí Que tem jogado Os pré-compeonatos Falando nisso Vai ter O nosso pré-compeonato Físico O primeiro pré-compeonato Do Diário Planinalta Físico Presencial Vai rolar Dia 14 do 7 Lá na Citadel Hobby Store A loja aqui da Zona Norte Aqui de São Paulo Se você é de São Paulo Se você vai estar em São Paulo No final de semana Você não pode deixar de participar Beleza? Eu vou deixar o link Para o ingresso aí Nos comentários fixados Porque Cara Vai ser um dia De muita diversão Muito gathering Muitos prêmios Muitos sorteios Eu resolvi adiar Esse evento Ia acontecer no último final de semana Eu resolvi adiar Para depois da viagem Para a Magic Com Porque eu quero trazer Coisas da Magic Com Para sortear E para colocar Como premiação Nesse evento Beleza? Então Essa carta Me lembrou muito Me lembrou muito O deck Prismari Que inclusive É um deck banido Do nosso pré-compeonato online Mas não vai estar banido Do pré-compeonato presencial Então vocês que gostam De jogar de Prismari E querem jogar Aproveitem aí O pré-compeonato Da Citadel Porque Vai estar liberado O mau caratismo Beleza? E cara Eu vejo essa carta entrando Nos decks Izet Até os próprios decks Monohead De muita spell Os decks spell slinger Eu acho que Sinereia É uma carta Boa demais Para entrar nesse tipo de deck Ela está um pouquinho cara E eu honestamente Aqui Nela Eu honestamente Não consigo dizer Para vocês Se ela vai ficar mais cara Ou mais barata Mas ela é uma carta mítica Então Normalmente Cartas míticas São cartas mais difíceis De abrir em booster E aí tipo Ah Pagar 45 reais Nessa carta Será que vale a pena Tiago? Pô Honestamente Não sei Se você sente Que ela é um pouco cara Cara Eu esperaria um pouquinho Né Agora Se você sente Que é um preço honesto Eu compraria logo Porque Pô Ah Poxa Tiago Comprei ela 45 Agora ela está 20 Pô Beleza Perdeu 25 reais Aí É a vida Agora Muito melhor Que daqui a pouco Ela está 80 E você tipo Tem que pagar 40 reais a mais Enfim Esse é meu cálculo aí Passando para a penúltima Cartinha aí Cara Eladani Mano Eu Só vi esse cara Quando eu estava Jogando pré-release Tá ligado? Aí eu vi O meu oponente Abrindo ele O meu oponente não O cara que sentou Na minha frente Abriu esse cara E aí eu peguei Para dar uma lida Eu falei Meu Deus Esse cara joga Do Fractius Tá ligado? E eu ainda vi Que ele tem a versão Old Frame Foio Pena que está 200 contos Se eu abrisse Um Eladani Old Frame Foio Assim Infelizmente Eu ia colocar ele No meu deck de Fractius Apesar dele ser um elfo E quem me conhece Sabe que eu não fecho Com elfo Tá? Não no Magic No Magic eu não fecho Com elfo Eu teria que botar Ele no meu deck De Fractius Mano Olha esse cara Custo 3-3-3 Você pode olhar O card do topo Do seu Grimório A qualquer momento Pode conjurar Mágica de criatura Do topo Do seu Grimório E você pode Pagar uma verde Virar ele E duas criaturas Que você controla Revelar um card Da sua mão Ou do topo Do Grimório Se for uma card De criatura Coloca no campo De batalha Tudo bem Ative somente Durante seu turno Pô Se fosse a qualquer momento Isso aqui seria Muito absurdo Mas ainda sendo Só no meu turno Ainda assim É muito forte Então assim Cara Eladani Pra quem joga Com deck de bicho Aí Mano É Não precisa nem ser Sabe o que é melhor? Não precisa nem ser Um deck tipal Não precisa ser nem um deck Só com bichos Do mesmo tipo Qualquer deck Que tenha verde E que jogue com muita criatura Uns Monogreen Stomps Da vida Mano Eladani É absurdo É isso E pra terminar A gente tem que falar Sobre a carta mais absurda De todas né Que eu acho que dessa lista É a mais cara Que é o Papagaio aí Com dois braços E duas pernas Que tá causando Já no Modern Então aqui Aqui eu vou falar pra vocês Tá O Nadu Ele tá causando No Modern Eu tô vendo muita gente Falando desse cara Ele já tá Cento e poucos reais É Eu acho Pela perspectiva Do que eu tô vendo Esse cara jogar no Modern Eu acho que é bem provável Esse cara Ficar mais caro Eu vi um reels Ontem no Instagram De um jogador Mostrando Do Nadu Na mesa Junto com outra criatura E ele ficar passando A Grevas Fascantes Que você equipa por zero Né Entre eles E ficar Trigando a habilidade Aqui cara Quatro vezes Num mesmo turno Sabe Dois em cada O que o Nadu faz Ele é um custo 3, 3, 4 Voar As criaturas que você controla Tem Toda vez que essa criatura Se torna alvo De uma mágica Ou habilidade Revela o card do topo Se for um terreno Coloca o campo de batalha Caso contrário Em sua mão Essa habilidade desencadeia Duas vezes A cada turno A cada turno Cara É absurdo Ele como comandante Ele é absurdo Ele como uma das 99 É absurdo Pra mim É uma das cartas De power level Mais alto Dessa coleção E ela é uma carta Tão boa Quando a carta Ela é muito boa Ela é uma carta Que ela é Basicamente Multiformatos Então ela é uma carta Que ela vai ver jogo No Modern No Legacy No Commander Então eu acho Que esse é o caso Do Nadu É Se você gostou Muito dessa carta E você Pode gastar Esse dinheiro Todo Em uma carta Eu Já tentaria Farmar Esse cara Pra coleção Eu infelizmente Não abri o Nadu Minha sorte É que eu Não jogo muito De verde e azul É a minha sorte Mas eu estava pensando Seriamente Pegar ele Por exemplo Pra Galeia Que é um deck Bunch Verde, azul e branco Pra botar nas 99 Como é um deck De encantamentos E equipamentos É um deck De Voltron Pô Imagina Todo turno Eu ficar passando Ali os equipamentos Um pro outro E tal Eu acho que seria bom Só que assim É aquilo O meu deck de Galeia É um pré-montado melhorado Pagar 100 reais Numa carta Pra botar na Galeia Eu não acho Que vale a pena Diferente por exemplo Do meu deck De Jorn Que é um deck Sultai Verde, azul e preto Só que é um deck Que tem poucas criaturas Quer dizer Ele tem bastante criaturas Mas é muito dork Muita criatura pra gerar mana Então não sei se o Nadu Nesse deck do Jorn Ele se encaixaria bem Se encaixasse Eu acho que eu pegaria O Nadu sim Mesmo Tando ali a 100 reais Pra poder botar No deck do Jorn Que é já um deck Um pouquinho mais parrudo Um pouquinho mais Pra ser um pouquinho mais forte Enfim Essa é a minha lista Aí galera Eu espero que vocês tenham curtido Foram 14 cartas A coleção tem muita carta É obviamente Que eu gostei De muito mais cartas Da coleção Do que apenas Essas 14 Mas eu acho Que essas 14 São adições Que eu Acho Tipo assim Essenciais Pra uma pool de comanda Se você é um comandeiro Uma comandeira nata Joga muito comanda Adora montar Vários decks de comanda Cara Eu acho Que essas 14 cartas São ótimas Cartas Pra compor A sua pool Aí E dar uma melhorada Nos seus decks Agora eu quero saber De vocês Tá Deixa nos comentários Aí pra mim O top 3 Top 5 Suas cartas favoritas Eu gostaria muito De saber E quais as cartas Dessa lista Vocês mais gostaram E mais estão Vendo aí Pra poder compor Dex Ou sua pool de comanda Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Por ter assistido Mais um vídeo Não esquece Do likezão Não esquece De se inscrever Aí no canal E se você For de São Paulo Também Corre no link Que eu vou deixar Aí na descrição Pra garantir O seu ingresso Já estão acabando Os ingressos Lá Pro nosso primeiro Pré campeonato Presencial Que vai rolar Lá na Citadel Beleza É isso Beijo no coração De vocês Até a próxima E valeu E valeu